Este vídeo mostra mais uma das atividades do GAS e das iniciativas que nós vamos tendo. Esta é uma iniciativa solidária em Portugal para o Aconchego, que é uma casa de acolhimento de crianças. E uma das reflexões que gostava de deixar neste vídeo é que não adianta nós ficarmos com pena das crianças que sofrem. Não adianta nós ficarmos mesmo mal ao observar histórias de sofrimento. Parece-nos que o que é importante é, perante a nossa própria vida, nós fazemos sempre um bocadinho mais e fazemos sempre o que está ao nosso alcance. Aí sim podemos fazer a diferença em muita gente e aí sim vale a pena. Darmos o nosso melhor, darmos sempre um pouco mais, fazemos sempre algo mais. E é isso que nós vamos fazer no GAS, no Grupo da Associação. Legenda Adriana Zanotto